Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como faz uma compra, como compra um jogo aqui na Steam. Então sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que você vai fazer aqui na Steam pra tá comprando um jogo é tá digitando o nome dele aqui na barra de pesquisa da loja. Então eu vou digitar pelo nome do jogo que eu quero comprar e você vai digitar aí o nome do jogo que você quer comprar. Bom galera, eu vou tá comprando hoje esse programa aqui que não é bem um jogo, mas vai dar pra tá usando de exemplo aí pra vocês. Bom, após você ter entrado na página do jogo que você quer comprar, você vai descer um pouco e vai tá clicando em mais carrinho. Aí em seguida você vai clicar em comprar para a minha conta. Agora você vai escolher a forma de pagamento, eu vou tá escolhendo o Pix e vou dar em seguida continuar. Agora eu vou clicar em continuar para boa compra. Deu erro galera porque eu esqueci de aceitar aqui os termos, então vou aceitar os termos e vou clicar em continuar para boa compra. Agora eu vou digitar o meu nome completo e também meu CPF. E agora, no próximo passo, eu vou clicar em finalizar compra. E aqui tá galera, a parte de pagamento. Você pode pagar pelo QR Code do Pix ou também copiando esse código e colando lá no Pix. E provavelmente você vai tá recebendo também um e-mail da PagSeguro mandando o código do Pix pra você tá pegando esse código e tá pagando. Então galera, eu vou fazer pela forma do QR Code. Então eu vou entrar aqui no aplicativo do celular, vou entrar aqui no banco do meu celular, vou clicar em Pix, vou clicar em pagar com QR, vou apontar a câmera do celular em cima do QR Code. Agora eu tô clicando em pagar. E pronto galera, acabei de efetuar a compra. Então agora a gente vai sair daqui. E bom galera, provavelmente já foi aprovada a compra. Então agora a gente vai clicar em voltar à loja. E agora pra tá baixando o jogo que a gente acabou de baixar, a gente vai vir aqui na biblioteca. E tá aqui galera, pronto pra me instalar o programa que eu acabei de comprar. Então é assim que você compra um jogo, que você compra qualquer coisa aqui na Steam. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreva no canal. E isso vai tá me ajudando demais e vai tá apoiando o canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. E até a próxima.